Capítulo 967, Ariscando a Vida, Pílula de Jade da Alma Caída de Gelo 1. O olhar de Mubin Jiyun virou-se. A aparência atual de Jiyun She definitivamente não parecia os de um impulsivo de cabeça quente. Mas, não importa quem falasse essas palavras, todos seriam muito ridículos. O fato de que eles vieram de alguém que ainda tinha que entrar no caminho divino, alguém que ainda tinha que cultivar até o pico do profundo reino soberano isso fez com que fosse uma piada gigantesca ainda maior. Jiyun She, isso não é possível, disse Mubin Jiyun fracamente. Você ainda está no estágio intermediário do profundo reino soberano. Mesmo que a força que você exibe seja capaz de derrotar Jiyun Feng, que estava no estágio intermediário do reino da origem divina, você ainda não conseguiu realmente tocar o caminho divino. Os avanços nos sete profundos reinos divinos ultrapassam em grande parte os dos profundos reinos mortais. Após o reino da origem divina, cada nível seguinte é muito mais difícil que o do profundo reino soberano. Mesmo que seu talento inato fosse maior, a sua compreensão mais forte e a sua sorte fosse maior, seria impossível cultivar o reino da tribulação divina em dois anos e meio. H. M. P. H. Esqueça o reino da tribulação divina. Em todos as várias centenas de milhares de anos da história do reino da canção de neve, ninguém já usou 30 meses de tempo para atravessar o primeiro nível do reino da origem divina para o primeiro nível do reino da alma divina. M. P. H. M. P. H. Murmurou em voz baixa, tão estúpido, I. H. H. Embora I. H. Tivesse trocado golpes com o poder do caminho divino, seu nível de profundo força ainda estava no profundo reino soberano. Ele não sabia nada sobre o cultivo dos profundos reinos divinos. As respostas de M. P. Muckeron e Muxia Olan eram como um balde de água fria depois que ele já havia sido espancado, fazendo com que ambas as mãos apertaram mais uma vez. Parece que a pessoa que você deseja ver é incrivelmente importante para você ao ver o silêncio de Eun-say e sua aura um tanto caótica, M. P. M PTSDU M. P. H. UN continuou suavemente depois de ver que ele ainda não tinha intenção de desistir de seus planos, você também não precisa ficar desencorajado. Ainda existem 30 meses. Eu discutirei este assunto com o Grande Rei do Reino o mais rápido possível e talvez, Mubin-Gin não continuou, porque se ela lhe desse esperança agora, quando chegasse a hora, ele receberia uma decepção maior. Ela ficou muito clara em seu coração que esta não era apenas a restrição colocada pelos 4 Grandes Reis do Reino, mas uma restrição que veio do Poder Divino da Pérola do Céu Eterno era impossível que houvesse algum meio de contorná-lo. O que ela estava ponderando agora era o que ela deveria dar a Yun-She como compensação. Yun-She, acalme-se primeiro. Se você tiver outras decisões, você pode me dizer uma outra vez. Mubin-Gin suspirou suavemente, depois saiu com Muxi-Aula. Todo o corpo de Yun-She estava em choque no lugar. Então, após um longo período de tremor, ele finalmente caiu no chão. Alguém que estava apenas no estágio intermediário do profundo Reino Soberano, que ainda tinha que tocar o limiar do caminho divino, que ignorava completamente o cultivo do caminho divino, realmente havia gritado que ele chegaria ao Reino da Tribulação Divina em um curto período de 30 meses. Quando ela pensou nisso, até achou isso engraçado. No entanto, além disso, que outra escolha ele tinha? Ir para o Reino do Céu Eterno era a única chance que ele tinha de ver Jasmine. A alma do Corvo Dourado havia dito antes que, se ele não visse Jasmine dentro de cinco anos, ele nunca mais a veria. Se ele não atingisse as qualificações para entrar no Reino do Céu Eterno naquela momento, então também significava que ele nunca poderia ver Jasmine em sua vida inteira. Pev-Yun-She segurou sua mão em seu peito e levou várias centenas de profundas respirações antes de finalmente poder se acalmar. Jasmine lhe fechou os olhos e murmurou. Você nunca acreditou que eu não hesitaria em fazer nada por você, então eu fui pegar aquela metade da flor bombara do submundo para você, e será o mesmo desta vez. Se esta é uma provação que os Céus me deram, então eu deixarei os Céus e você ver claramente o quão resoluto eu estou querendo encontrar você, Bang. Dentro da explosão de profunda energia e se ouvia o uivo de uma espada cortando o vento, Yun-She levantou firmemente a espada assassina de diabos punidora dos céus. No entanto, ele não a balançou e apenas a segurou no lugar. Por mais que não estivesse atento a isso, ele ficou absolutamente claro que, mesmo que ele cultivasse amargamente sem descanso por mais de vinte horas todos os dias, era impossível alcançar o reino da tribulação divina em trinta meses. Este era um abismo natural, mesmo no reino dos deuses era visto como impossível, então não havia como um método comum funcionasse. Yun-She fechou os olhos e depois lembrou seu caminho de cultivo em meio ao silêncio. Seu ponto de partida era da profunda veia do deus moligno que obteve de Jasmine. Seu cultivo também avançou sob a orientação de Jasmine. No entanto, sua profunda força não veio do avanço estável de fazer o seu melhor para cultivar. Em vez disso, tinha vindo em grandes ondas toda vez. Naquela época, ele também possuía uma sede inextinguível de profunda força por causa de Ksiaoli e Ksiaolingoshi. Com aquela sede na mão, ele foi à Cidade Lua Nova e não hesitou em provocar várias grandes seitas lá. Quando ele veio para o profundo Palácio Vento Azul, ele imediatamente desafiou os discípulos do Palácio Interno na lista de classificação celestial então, depois disso, para fazer outro grande avanço, ele se dirigiu para a Terra da Morte. Sob a supressão da Vila da Espada Divina, ele se forçou a comer a carne de um dragão flamejante, beber o sangue de um dragão flamejante. Na profunda arca primordial, havia aquela tempestade espacial que era ainda mais assustadora do que os pesadelos. No Vale da Chama Relâmpago do Corvo Dourado, ele saltou para o Mar da Morte enquanto carregava a pequena Imperatriz Demônio. Antes de chegar ao Reino dos Deuses, ele voou duas vezes mais. O primeiro veio do Yuin Vital de Fênix de Feng Shuler e a outra vez veio quando a escuridão acordou dentro dele abaixo do penhasco fim das nuvens. Na sua estrada de cultivo, parecia que nunca houve tranquilidade ou progresso constante. Sua sorte era outrajante e Jasmine repetidamente lhe havia dito muitas vezes. No entanto, o que o fez progredir tão rápido era mais devido a várias circunstâncias que eram críticas, adversas, perigosas, desesperadas, mortíferas. Mesmo ele mesmo não conseguiu contar quantas vezes ele esteve ombros a ombro com a morte. Talvez se pudesse dizer que tudo o que possuía foi obtido com obsessão e que ele arriscava sua vida. Trinta meses Reino da Tribulação Divina eu tenho que pensar em um caminho mesmo que eu tenha que usar maneiras inescrupulosas de fazer isso. Uma energia selvagem e maligna foi produzida dentro dos olhos e da alma de Yunche. Não era alvo de nenhum inimigo, mas ele próprio. Êêêê? Mestre, o que você está fazendo? Por que parece que você está realmente com raiva de repente? Era raro que Onguer não estivesse dormindo dentro da pérola de veneno do céu. Ela olhou para ele com curiosidade, com olhos arregalados e vermelhos. Foi porque a aparência atual de Yunche realmente pareceu um pouco assustadora. Ele estava cerrando os dentes como um animal feroz e comedor da homens. Não importa o quão difícil é, eu definitivamente teno que ver Jasmine novamente Yunche apertou os dentes. Onguer você provavelmente também sente falta da sua grande irmã Jasmine também. Jasmine é uma deusa dos céus, ela é mesmo um personagem supremo dentro do Reino dos Deuses. Nos seus olhos, o Reino da Tribulação Divina é como pó. Se eu não posso passar por esse limiar ou é certo eu irei aparecer em sua vida de novo, ou acho que eu talvez sinta a falta dela um pouco. Onguer inclinou a cabeça com incerteza. Arroba! O canto da boca de Yunche se contraiu. Então, ele respirou profundamente e pensou em voz alta, as condições para participar da Convenção do Profundo Deus, tendo uma profunda força não mais fraca do que o Reino da Tribulação Divina com menos de 60 anos. Tenho a absoluta confiança de poder alcançar o Reino da Tribulação Divina antes dos 60 anos. No entanto, no momento 2 anos e meio como exatamente posso fazer isso? 60 anos, isso é tão antigo. Quando o mestre completar 60 anos, ele se tornará um velho vovô também. Onguer piscou e mordeu o dedo com um pouco de ansiedade. Claro que não! Mesmo quando eu tiver 6 mil anos de idade, eu terei a mesma aparência e Yunche revirou os olhos enquanto pensava consigo mesmo. Essa garotinha que provavelmente tem mais de um milhão de anos na verdade pensa que 60 anos é realmente muito. Falando sobre isso, com o meu cultivo atual e a linhagem especial, minha vida útil deve exceder 6 mil anos, certo? Como ele ponderou profundamente isso com as sobrancelhas concentradas, Yunche colocou lentamente a espada assassina de diabos punidora dos céus no chão. Então, ele lentamente pegou uma nota brilhante que cintilava com uma estranha luz azul e parecia ter sido feita de gelo. A pílula de Jade dá uma caída de gelo. Esta foi a primeira vez que tocou uma pílula do reino dos deuses. Sua aura não pode ser comparada com nenhum pílula que Yunche já havia visto antes. O que ele era ainda mais incerto sobre a sua força medicinal. Ele só sabia depois de ouvir a descrição de outros que poderia temperar o corpo e poderia aumentar sua profunda força. Quando foi retirado, causou grande choque. Mesmo Li Mingxeng e Jian Feng exibiram um grande anseio por ela, evidente que sua utilidade não era pequena, e isso era usado no caminho do cultivo divino também. Se ele usasse isso em si mesmo, mas Mu Mingxeng também havia avisado que ele não era capaz de suportar o poder medicinal do pílula de Jade dá uma caída de gelo com o seu cultivo atual, então ele absolutamente não deveria consumi-la. Mesmo que ele alcançasse o caminho divino no futuro, ela precisava estar lá para ajudá-lo antes que ele pudesse consumi-la. Ele tinha mantido essas palavras em sua mente ontem e não tinha pensamentos de consumir imediatamente a pílula de Jade dá uma caída de gelo. Mas agora, Pe Yun She respirou profundamente e beliscou a pílula de Jade dá uma caída de gelo ainda mais firme. Meu corpo foi capaz de resistir aos ataques de Jian Feng, um especialista com o poder do caminho divino então, como não posso suportar contra uma pequena pílula? Ao lado de uma noção próxima e louca e sua dependência do físico do deus dragão, Yun She finalmente apertou os dentes e jogou a pílula de Jade dá uma caída de gelo em sua boca imediatamente e engoliu em seco. HNNN Em um instante ele era completamente incapaz de reagir, o corpo de Yun She ficou frio e o som de um zumbido extremamente abafado ecoou em seu cérebro. Era como se uma geleira que havia sido selada por 10 milhões de anos tivesse aberto o interior do corpo. A energia fria sem restrições se reuniu e depois se tornou inúmeras correntes geladas que explodiram para fora. Mesmo a menor corrente dentro deles teve um poder assustador que excedia as expectativas de Yun She. Como se tivesse sido perfurado por milhares de flechas, Yun She imediatamente se ajoelhou no chão. Ele não temia qualquer tipo de aura de gelada, mas isso ainda era uma medicina no nível do caminho divino, aquele cuja força medicinal era capaz de permitir que aqueles no reino da origem divina aumentassem substancialmente sua força. Yun She apertou os dentes quando gemidos doloridos escaparam de sua boca. Seu corpo, que quase ficou fora de controle, tinha torcido até o ponto em que parecia estar sentado de pé. Sua forte força de vontade fez o melhor para mudar as circunstâncias, uma vez que a profunda energia em seu corpo tentou guiar o poder medicinal implacável que vagava em todas as direções. Eu tenho que aguentar. Uma camada de luz azul agora flutuava acima do corpo de Yun She. Embora esta camada de luz azul estivesse muito fria, também não era dócil. Em vez disso, ele se moveu como uma chama violenta. Também não era apenas a superfície do corpo dele. Cada gota de sangue, cada meridiano e cada célula em seu corpo estavam sendo inundados, infiltrados e amarrados por aquela luz azul. Se ele não fosse capaz de suportar esse poder medicinal excessivamente violento, não havia dúvida de que todo o seu corpo poderia ficar aleijado. No entanto, Yun She na verdade não tentou liberar ou forçar a força medicinal para fora do seu corpo. Em vez disso, ele usou sua profunda energia para fazer o seu melhor para absorver tudo, atraindo para suas profundas veias e meridianos. O que ele queria não era apenas suportá-la, mas absorver o máximo possível para refiná-la. A luz azul tornou-se ainda mais forte ou mais violenta. Era como um fogo azul que tinha sido atingido por um vendaval. A atmosfera na sala de cultivo mudou. Um vácuo azul claro, quase 30 metros de largura, apareceu involuntariamente nos arredores de Yun She. Mesmo na seita da Fênix de Gelo Divina, a pílula de Jade da Alma caída de gelo era considerada um pílula de alto nível. Embora fosse muito pequena, ainda era feito a partir do profundo núcleo de uma besta de gelo de alto nível usando água do Lago Celestial da Geleira. A força medicinal deveria ser violenta em primeiro lugar. Mesmo um discípulo do Palácio da Fênix de Gelo no Reino da Alma Divina acharia difícil refinar ela sozinho. Se alguém estivesse no Reino da Origem Divina, eles tinham pelo menos um especialista no Reino do Espírito Divino, que os ajudava no processo de refinação. Refinar sozinho não era diferente de buscar a morte. Quanto ao profundo Reino Soberano só estaria buscando a morte. Além disso, a pílula obtida por Yun She, foi uma que Mu Feng Shui tinha especialmente reservado para Li Ming Sheng. Ela tinha a força medicinal mais forte de todas as pílulas da Alma de Gelo Caído de Jade que o Salão Neve Congelante deu como recompensas aos de melhores classificação. O poder de origem contida neste profundo núcleo veio de uma besta de gelo no estágio intermediário do Reino da Alma Divina. Se aquele que consumisse esta pílula de Jade da Alma Caída de Gelo não fosse Yun She e fosse algum outro praticante profundo em seu nível, suas profundas veias teriam explodido em algumas respirações sob a libertação do poder medicinal. Seus corpos seriam destruídos internamente e externamente, tornando-se pó de gelo. As profundas veias do Deus Moligno, o físico do Deus Dragão e a proteção do poder do Deus Furioso tudo isso foi a razão pela qual ele ousou arriscar sua vida. O corpo de Yun She ocasionalmente inchou e contraiu. O suor derramou de seu corpo como uma chuva torrencial antes de se transformar imediatamente em gelo. Mesmo sua pele estava gradualmente começando a mudar para uma cor azul profundo. Apenas seus dentes incessantemente rangendo provaram que sua força de vontade não havia sido esmagada durante todo o processo. Apenas seus dentes em geral, se a pessoa não havia sido esmagada por conta deção, mas ela ainda não havingим oamento do poder de ver que sua força alegre e que sua força fique à força. Obrigado.